Nesta vida Nesta vida Quando sou tentado Eu clamo ao Senhor Pois alguém Quer impedir Que eu sirva Quer me destruir Sei que em breve Este tormento acabará Jesus Já voltará E em seus braços Eu quero me entregar Para descansar Descansar Em segurança Vou viver Minha esperança Vou viver Para o meu pai Como vive uma criança Não vai ter Mais sofrimento Nem sequer Por um momento Eu já posso Até sentir Dentro De mim Vale a pena Para recusarmos Este mundo E servir a Deus Deixar tudo Aquilo que nos contamina E viver E viver pra Deus Não é fácil Pois existe Um tentador Para nos impedir Para nos impedir Colocando coisas Com sua voz Com sua voz Ele ouve O teu clamor Mais um pouco Pra você Já vencer Já venceste O tentador Não se canse Não se canse De gravar Jesus vai Te ajudar Lá no reino Preparado Você Vai descansar Descansar Em segurança Vou viver Minha esperança Vou viver Vou viver Para o meu pai Como vive Uma criança Não vai ter Mais sofrimento Nem sequer Por um momento Por um momento Eu já posso Até sentir Dentro De mim Eu já posso Eu já posso Obrigado.